Agora você vai ver a reportagem completa do casal encontrado morto dentro de casa em São Gonçalo. A principal suspeita, como a gente falou, é que o homem tem assassinado a própria companheira e depois cometido o suicídio. Mas tudo pode acontecer, né, Rodo? Ela tem medo de ficar sozinha. Ela não pode. Valéria de Paula Souza, de 50 anos, Robson Marcelino dos Santos, eram casados há mais de 10 anos. Mas tempo de relacionamento não quer dizer felicidade. Foram 10 anos de agressões, torturas e ameaças. Na madrugada de sexta para sábado, Robson e Valéria brigaram mais uma vez. Depois de muitas agressões, Robson matou a mulher e se suicidou em seguida. Antes de tirar a própria vida, ele mandou uma mensagem para o cunhado pelo celular e contou o que havia acontecido. Eles foram para lá, para casa dele e depois, quando deu uma hora da manhã, ele mandou uma mensagem para o cunhado dele, dizendo que tinha matado a minha mãe e que ia se matar. Foi saber só à noite, com uma amiga, minha tia ligou, avisando que ele tinha matado ela. O corpo do casal foi encontrado no apartamento em que viviam, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Valéria tinha sinais de asfixia, além de ter sofrido traumatismo craniano e uma perfuração no corpo. Essa foi a última das muitas agressões que Valéria já sofreu. Já tentou enforcar ela. Uma semana antes dele matar ela, ele dopou ela, o remédio. Ele tinha que dar uma quantidade. Ele deu mais para apagar ela. Ela ficou apagada ainda. Depois de um tempo, ela saiu de casa, ainda estava meio dopada do remédio. Nas idas e vindas dos dois, o filho conta que já esperava o pior. Todo mundo avisava. Uma hora ele vai acabar fazendo uma besteira com você. Sempre falaram para ela, ela nunca acreditou. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de São Gonçalo. Besteza, né? Estou meio sem acreditar ainda. Estou meio em choque. Na hora que eu acredito, na hora que eu não acredito, na hora que parece que é um pesadelo. E é muito difícil. Porque o Batman gera uma revolta muito grande. Pela forma que ele foi. Ele matrou muito a minha mãe, desde a minha mãe morrendo.